Fala galera, WP Dicas tá na área com mais um vídeo pra vocês. Nesse vídeo de hoje vou fazer uma análise aí pra vocês, pra quem ainda não conferiu, sobre eFootball22, beleza? Já chega deixando um like, compartilhando aí com seus amigos, se inscrevam no canal e deixam nos comentários aí algumas dicas que vocês gostariam de estar vendo no canal, beleza? Beleza? Lembrando galera que, vou deixar no eCard aí pra vocês, como você vai configurar o seu controle no eFootball22. Como o meu jogo não é a última versão paga, ele sempre volta pra configuração antiga, beleza? Aqui não tá salvo, mas é só você conferir o eCard aí que vocês vão achar o que você quer. Vamos lá, escolher o time aqui do Manchester, fazer uma simulação aqui de jogo pra gente tá acompanhando aí, né? Como que é a gameplay, eu tô com o eFootball baixado aí, mas confesso que não gostei muito. Aí vocês estão vendo o menu, como é que ficou, né? Bolinha ali, ó, voltar, configurações quadrado, estádio, triângulo e próximo X. Vou só mudar o estádio aqui, botar no Camp Nou. Aqui tá dia, verão, bom, deixa eu só botar a noite aqui. Deixa eu ver a altura da grama, ok, tá molhado. Temos a configuração ali quadrado, deixa eu ver jogabilidade, tela de partida. Deixa eu ver aqui. É, a configuração ali, vou deixar normal. Vou também trazer pra vocês, galera, a configuração de melhor câmera, pra você tá jogando o seu eFootball, pra quem gosta aí de jogar essa versão. Aí vamos ver, já, aqui a gente estamos lá no Camp Nou, né? Não sei se é a mesma animação, né? Se cada estádio vai ter sua animação, se cada estádio é licenciado. Aí estamos vendo aí a entrada dos jogadores. Aí já pulamos para os uniformes, ali quadrado e triângulo, vai modificar. Aqui eu apertei quadrado no Manchester, deixar o normal. E aqui o triângulo, que é do time do Barcelona. Olha só, ficou muito lento. No PS5, não sei como é que fica, mas no PS4 tá muito devagar, cara. A leitura tá muito ruim, muito ruim mesmo. Vou deixar o branco mesmo. X foi um dos motivos, galera, também que não me animou muito a estar jogando. Sem contar a jogabilidade, a física da bola ficou muito lenta. Aí aqui, se eu não me engano, vai aparecer a versão da camisa do goleiro, né? Que vai ficar meio embaçado, cara. O jogo já travou um pouquinho, ó. Viu só? Aí os jogadores do Manchester, os jogadores do Barcelona se aquecendo. Temos ali o plano de jogo. Outra coisa também, galera, outro ponto negativo aqui que eu não gostei. Foi na hora de substituir. Deixa eu tentar tirar o Fred daqui, ó. Apertei X. Ó, já tá demorando. Já botei no jogador de baixo. Agora foi. Ó, de novo. Demora muito pra ir. Show. Ó, X. Já voltou nele, ó. Tá demorando. De novo, apertei pra cima e já demorou. Vamos lá. Vou apertar X no Fred. Abaixei. Vou lá no banco. Demorou de novo. Tô apertando a setinha. Não é meu controle, não, tá, galera? Meu controle é novo. Ó, o Lingard. Vou colocar. Apertei X. Demorou. Vou tirar aqui esse McTombank. Pronto. Aqui eu vou só colocar os jogadores que eu gosto de jogar. Não tem problema dele estar jogando de volante aqui. Cavani. X. Cadê o Ronaldo? Tá lá no banco. Aqui o Ronaldo. Vou jogar com o Rashford no lugar desse jogador aqui. Finalizei. Cadê aqui as configurações do jogador? Aqui é o triângulo. Temos aí as estatísticas dos jogadores. Ficou bem diferente. E quadrada ali a gente tem a condição. Vamos lá? Bolinha a gente volta. X. Cortando o X. Vamos ver como é que ficou a gameplay dos jogadores saindo do túnel pra poder sair. Ó, aí é o Fernandes. Vocês viram, ó. Demora um pouquinho pra fazer a leitura dos uniformes. Rapaz, ficou... Não vou dizer que o gráfico ficou feio porque não tá feio. Porém que tá muito lento. Quem dera se esses gráficos fossem o mesmo na hora de jogar. Mas vamos lá. Aí é o estádio do Camp Nou. Aí temos a narração do... Do Zilani. Estádio do Camp Nou, né? Estádio que a gente caiu novamente. Os uniformes. Demorando a ler. Mauro Bet aí. Comentarista. Aí os jogadores entrando em campo. Quem também não acompanhou, galera. Tem vídeos aí de você jogando o FIFA. Configurando o seu FIFA. Pra jogar igual o Peixe. Beleza? Só conferir aí os vídeos no canal. Aí as torcidas. Não ficou... Não ficou isso tudo, né? Pra mim também é outro ponto negativo. A chuteira ali parece que nem encosta na bola. E as configurações... Atenção dos torcedores... Aqui, deixa eu ver. A setinha está ali ainda. Muita gente falou que não tem como tirar, galera. Mas tem como sim. Você tem como tirar essa setinha no jogo. Tranquilo. Tem um macete aqui também pra você conseguir correr. Que é com o R2. Você segura o R2 duas vezes. Jogador tipo da adiantada. Duas vezes, ó. Viu só? Mas isso aí é adaptação, cara. Eu mesmo não curto. Não curti muito esse PES 22. Achei meio lento. Eu aconselho muito. Quem for jogar o E-Football 22. Você está jogando ele offline com algum amigo de preferência. que contra a máquina. Você vai sentir muita diferença. Aqui deve estar no... Deve estar em outro nível ainda aqui, né, galera. Não está no... Não está no nível mais RAD, no caso. Deixa eu ver se eu faço um gol. Aí, ó. Conseguimos... Conseguimos fazer um gol ainda. Não está no nível mais difícil também, né. Está no nível aqui mais ou menos. Aqui, tudo é prática. De 0 a 10, eu acho que daria uma nota 6,5 para esse E-Football. Se ele viesse com a jogabilidade antiga, o jogo, para mim, já teria aí uns 8, 8,5. Mas, do jeito que está, não está tão horrível. Você conseguindo fazer as configurações. E eu creio que, com algumas atualizações, o jogo vai estar melhorando. Mas, ainda assim, eu offline jogo FIFA. Eu gosto muito de jogar FIFA Online. Eu jogo os dois. Vai depender muito. Quem se interessar também, eu vou estar trazendo o vídeo do FIFA 22 para vocês. Beleza? Então, galera. É isso aí. Tamo junto. Até a próxima. Vou trazer mais vídeos sobre E-Football. Se ligue no canal. Tamo junto. Tchau e fui! E aí